Olá, bem-vindos ao Momento SEI. Vamos conversar um pouco sobre como deixar disponíveis dentro do SEI textos que são utilizados com muita frequência em documentos. Essa funcionalidade te trará mais agilidade e praticidade na elaboração dos documentos. No SEI, estes textos são chamados de textos padrão e, uma vez que forem gerados, ficarão à disposição de toda a unidade que o usuário criou, para serem utilizados a qualquer momento. Além disso, eles podem ser modificados ou excluídos por qualquer usuário da unidade. Vamos à tela principal do sistema para observar como funciona? No menu principal, você encontra a opção Textos padrão. Clique nesta opção e será aberta a tela com os textos padrão da unidade. Se o seu setor já tiver criado algum texto padrão, aparecerá nesta tela uma lista com todos eles. Caso você queira criar um texto padrão, você clicará no botão Novo. Será aberta a tela para que você gere o texto padrão interno da unidade. O primeiro campo que você precisa preencher é o nome, uma identificação para esse texto padrão. No nosso caso, será Reserva de Espaço. O campo seguinte é o campo Descrição. Nele, você deve inserir informações mais detalhadas sobre a função do texto padrão. No nosso caso, será Autorização para a Reserva de Espaço da Alesc para a Realização de Evento. Bom, agora só falta o campo Conteúdo, que é o texto que efetivamente aparecerá no documento, quando você selecionar este texto padrão. Observe que, como em um editor de textos do Word, tem várias opções para você formatar seu texto. Vamos colocar em negrito para destacar o nome do espaço, as datas e o horário. Aqui, gostaria de dar uma dica muito importante. Está vendo este ponto de interrogação aqui na direita? Ele leva você a todas as variáveis disponíveis na seção. As variáveis são informações que o SEI preenche automaticamente, conforme cada caso. Por exemplo, neste meu documento, eu gostaria que a data fosse completada automaticamente pelo SEI. Para isso, eu devo usar as variáveis dia, mês por extenso e ano. Eu copio as variáveis para o meu documento e pronto! Toda vez que você selecionar este texto padrão, o dia, o mês e o ano serão preenchidos automaticamente pelo SEI. Bom, feito isso, agora é só clicar no botão Salvar e pronto! Você voltará para a tela com a lista de textos padrão da sua unidade e poderá verificar que o texto padrão que você recém salvou está lá, organizado junto aos outros em ordem alfabética do nome. Na tela, na última coluna à direita, você terá disponíveis as opções de Consultar texto padrão da unidade Alterar texto padrão da unidade Por meio dessa opção, você poderá alterar o nome, a descrição ou o conteúdo do texto padrão em si. E a última opção é Excluir texto padrão da unidade. Ótimo! Agora só precisamos te mostrar como utilizar o texto criado. No momento em que você for criar um novo documento, após selecionar o tipo de documento que você deseja gerar, você deverá selecionar, no campo Texto Inicial, a opção Texto Padrão. Assim que você fizer isso, será aberta uma nova caixa de seleção ao lado e nela você poderá selecionar pelo nome o texto padrão que você quer utilizar neste documento. Vamos selecionar o que recém criamos. Depois, você deve preencher os demais campos do documento, conforme abordado no vídeo que trata sobre a elaboração de documentos no SEI. Então, na hora em que você clicar em Salvar e for aberta a janela para edição do seu documento, observe. O corpo do texto já virá com o texto padrão que você escolheu. Veja como o sistema preencheu as informações da data automaticamente. Agora é só editar as partes necessárias ou completar com algo que seja importante e pronto. Bem mais rápido do que toda vez ter que criar e digitar um texto novo, não é? Então é isso. Agora você já sabe como utilizar a funcionalidade de texto padrão. Bom trabalho e até o próximo Momento SEI! Música